E aí galera de Game Versus Anime, estamos de volta para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, vamos jogar PUBG no PS5, os melhores momentos, bora pro vídeo! Vamos lá, vamos lá. 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 E pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para obter notificações de vídeos novos no canal. Não se esqueça de segunda a sexta, vídeos novos no canal e até a próxima, se Deus quiser...